Música Presidida pelo deputado Lineu Olímpio, a Comissão de Minas e Energia se reuniu na tarde desta quarta-feira para apreciação de proposituras parlamentares. Houve distribuição de projetos, entre eles, matéria do deputado Virmontes Cruvinel, que institui a política estadual de incentivo à transição energética. O projeto visa promover a transição dessas fontes de energia tradicionais para as energias mais limpas e sustentáveis. Na reunião, o deputado Lineu Olímpio falou sobre a mineração goiana, sua importância para a economia e da promoção de um workshop sobre o tema. O que nós temos observado é a importância da mineração na economia goiana. É um percentual da nossa arrecadação muito grande, em torno de 20%. Dentro de um papel que está sendo executado pela Secretaria da Indústria e Comércio, na gerência de mineração, esse diagnóstico, que é o plano estadual de mineração. Esse plano estadual está levantando não apenas o que já existe em Goiás sendo explorado, mas também toda a nossa potencialidade para que a gente possa mostrar isso para o Brasil, para o mundo, e trazer para cá investidores dentro de um projeto de sustentabilidade, onde a convivência entre a exploração, a economia e a comunidade e o meio ambiente possa ter um controle bem harmônico. E a nossa vontade de realizar esse workshop, ele partiu na intenção de nós mostrarmos essa potencialidade e também a importância que a mineração tem no dia a dia de nossas vidas.